Resumo do material, aqui na verdade vocês estão com a versão mais longa, são 55 slides. Então basicamente o que esses slides fazem são tentar trazer ao máximo para o período mais recente a discussão sobre o bem-estar do brasileiro, bem-estar no sentido desde pobreza, desigualdade, crescimento, os ingredientes que são as várias fontes de renda, o mercado de trabalho, tentar entender um pouco o que está acontecendo e continua a acontecer até hoje. A PNAD, que é a principal base de dados aqui no Brasil, ela só vai até setembro de 2012. Então tem um desafio de como você trazer essa discussão para agora, então esse é o nosso desafio aqui. Uma primeira palavra é sobre a última PNAD, que é a PNAD de 2012, isso já foi lançado há algum tempo, a PNAD e as várias análises, mas que eu diria que a PNAD de 2012, os dados mostram, é uma PNAD excepcional, apesar de ter sido um ano fraco na economia, um ano chamado PIBinho, onde a economia cresceu pouco, a renda média da PNAD cresceu 8 pontos de porcentagem acima e a nova PNAD vai ser lançada, a PNAD de 2013 vai ser lançada só em final de setembro de 2014. Então, a gente começa fazendo uma história do Brasil ao longo das PNADs, mas essa história para em 2012. Um belo ano, mas é um ano já distante no tempo. E aí o que eu faço a partir da página 9 é tentar trazer essa discussão mais para frente usando quatro dimensões. A dimensão da prosperidade, que no fundo é a dimensão do crescimento, mas sem olhar apenas para o crescimento do PIB, a gente olha para isso, mas olhar para o crescimento da renda das pessoas nas suas casas, que é o que a PNAD, a pesquisa de oceanos familiares, a PME fazem. A segunda dimensão é a dimensão de sustentabilidade, no sentido menos ambiental aqui, mas como é que está a educação, o trabalho, a moradia, coisas, os ativos das pessoas. A terceira vertente é a vertente da igualdade, que é como tanto os fluxos de renda, como os estoques de ativos se distribuem na população. É o mais rico, é o mais pobre, que está crescendo mais, a renda, o estoque de ativos e assim por diante. E a última dimensão é a dimensão subjetiva, que eu vou falar rapidamente, é como é que as pessoas veem, como é que está a satisfação da vida das pessoas, por exemplo. Então, são essas quatro dimensões. Talvez o gráfico mais importante aqui da apresentação, para a gente fazer uma coisa bem direta ao ponto, seja na página 11, o gráfico de cima, que são quatro linhas. Se a gente pegar de 2003 para cá, quatro coisas, quatro linhas. A primeira linha é dar o PIB per capita real, ou seja, descontado a inflação e o crescimento populacional. Quanto é que cresceu o PIB nesse período? Cresceu de 2003 a 2012, 27,8%, já descontando essas dimensões. A segunda linha é a linha da PNAD, da média da PNAD, tal como o PIB é uma média, quem tem mais renda vale mais, cresceu 51,7%. São coisas que deveriam andar juntas e estão andando bem separadas, tem um descolamento. E não é que isso está acontecendo no Brasil e não está acontecendo em outros países, é que, na verdade, na maioria dos países acontece o oposto. O PIB cresce mais do que as respectivas pesquisas domiciliares. Agora, se eu sair da média e olhar para a mediana, e a PNAD permite calcular a mediana de renda por pessoa no domicílio, a renda per capita, seria, vamos dizer, o João e a Maria, os brasileiros comuns, onde todos valem iguais, quanto é que cresceu a renda dessa pessoa, do meio da distribuição, a mediana? Cresceu 78,4%, está nesse gráfico. E, finalmente, quanto é que cresceu a renda dos 10% mais ricos, dos 10% mais pobres, desculpa, cresceu 106%. Então, basicamente, é o seguinte, o PIB, a média PNAD cresceu 25 pontos mais do que o PIB, a mediana mais 25, nesse período de nove anos, e o 10% mais pobre, seria, vamos dizer, o primo pobre do João e da Maria, cresceu mais 25, 106%. Então, depende muito a experiência do que você olha e para onde você olha. PNAD ou PIB, a renda das pessoas ou as contas nacionais, e o que os gráficos mostram, o que explica isso é o deflator. O deflator implícito do PIB está andando muito mais do que a inflação, medida pelo INPC ou pelo IPCA. Mas isso foi até 2012. Se vocês olharem para o gráfico de baixo da página 12, como é que está agora? Então, a gente usa uma base mais restrita, usando sempre a mesma métrica do crescimento real per capita. Vamos pegar março de 2014. Qual foi o crescimento da renda média em março de 2014? Seria o equivalente ao PIB per capita, só que cresceu 4,11%. A gente vê que houve uma desaceleração ao longo do ano. Se a gente quiser entender o que houve no segundo trimestre do ano passado, na época de manifestações, etc., a gente vê no mercado de trabalho um certo, digamos assim, tropeço, que é consistente. No PIB per capita, mais uma vez, a gente não consegue explicar esse tropeço. Por quê? No segundo trimestre, o PIB per capita cresceu anualizado 6%. Então, o PIB não ajuda a entender o que houve no ano passado. Já a renda do mercado de trabalho e a renda das pessoas, eu vou mostrar aos indicadores, ajudam a explicar isso. E a boa notícia é que, ao longo do tempo, a média voltou a crescer, recuperou, e a mediana nos últimos 12 meses, isso é que é um dado, que as pessoas, é um dado novo, mas não é que o de março é novo, na verdade, mais de um ano que não se atualiza essas séries. Nos últimos 12 meses, a renda mediana do brasileiro cresceu 6,94, real por pessoa. Então, a mediana está crescendo mais do que a média, significa que a desigualdade está caindo, isso é uma medida de desigualdade. Isso é reforçado pelos gráficos da página 13, que é a série do índice de Gini, do índice de Tayo, que a gente vê retas apontadas para baixo. E uma queda, ou seja, a desigualdade brasileira, que vinha caindo há 10 anos consecutivos, já está no décimo, nas séries da PME, já está no décimo primeiro ano de queda. Então, essa, já entrando em, até março de 2014. Se eu olhar na página 15 e ver, por características, o gráfico de cima, quanto é que foi o crescimento da renda de vários grupos da população? Nos três últimos anos, até, na verdade, até março de 2014, três anos e pouco, crescimento real por ano, e no período todo da PME, que pega o período de ouro, de quando o Brasil estava crescendo muito, etc., o crescimento da renda dos últimos anos não foi menor do que dos anos anteriores. E de todos os grupos, a média total, renda de mulheres, renda de pretos, renda ou pardos, renda de pessoas com sete anos ou mais de estudo, domicílios grandes na periferia, grupos excluídos estão tendo crescimento acima da média e tão forte quanto dos últimos anos. O crescimento da renda média, que é o gráfico 17 de cima, ele também está em cima da reta de tendência. Quer dizer, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, apesar da economia ter desacelerado, segundo as contas nacionais, em relação ao período pré-crise internacional e mesmo pós-crise internacional, pós-2010, o crescimento da renda das pessoas, da média, a redução da desigualdade, seja vista por índices de desigualdade, seja eu pegar a renda, o crescimento de renda de grupos excluídos, não existe qualquer mudança nas séries, existe uma continuidade muito forte. E agora é mais surpreendente porque agora a economia está tendo um desempenho pior nos últimos três anos, mas o mercado de trabalho, a renda das pessoas, eu tenho um crescimento, por exemplo, quanto é que cresceu a renda do Bolsa Família nos últimos três anos em termos reais por pessoa, sempre usando a mesma, cresceu 11,4% ao ano, acima da inflação, acima do crescimento populacional. Quanto é que cresceu a renda da Previdência? 4,1% por ano acima da inflação. Ou seja, o brasileiro, em suas casas, está tendo um desempenho bem acima do desempenho que as contas nacionais e a maior parte dos economistas analisam e chega em qualquer dimensão. A gente olhou várias e várias dimensões, a gente está vendo o aumento do ensino técnico, o aumento da educação, os níveis ainda muito preocupantes, mas não existe qualquer inflexão da série. Existiu no ano passado uma inflexão que voltou e foi compensada depois em várias dessas dimensões. Então, é basicamente o, vamos dizer, transformando uma longa história para, acho que é mais interessante a gente fazer sobre a forma de perguntas, para não ficar uma coisa monótona, mas as mensagens são duas. Se eu olhar para essas quatro dimensões que eu falei, prosperidade, igualdade, sustentabilidade, sustentabilidade, não no sentido ambiental, mas no sentido dos ativos que as pessoas têm e, além da igualdade, da sustentabilidade, olhar para o lado subjetivo, como é que as pessoas veem as suas vidas, etc., o que a gente vê? A gente vê que esses dados todos são muito mais positivos à tendência dos últimos 11 anos e dos últimos 3 anos e meio, ou 3 anos e 3 meses, os dados vão até março de 2014, do que os dados econômicos. Por exemplo, crescimento do PIB. E todo o crescimento aqui que eu estou falando é descontado à inflação. Então, se a inflação acelerou, é mais difícil você ter crescimento real. Mas esse crescimento real está acontecendo a redução de desigualdade, que tende a penalizar os mais pobres, a inflação tende a penalizar os mais pobres. A redução de desigualdade tem continuidade, seja a desigualdade entre pessoas, seja entre grupos da sociedade. Agora, quando a gente tenta entender um pouco a cabeça do brasileiro no ano passado, esses dados de mercado de trabalho dão algum indicativo que o PIB não dá, mais uma vez. Quer dizer, seja no... Se a gente olhar o retrato atual da sociedade brasileira, ela é cheia de problemas, cheia de desafios. Agora, o filme dos últimos anos, a mudança nos últimos anos, ela é uma mudança que revela uma forte transformação social, seja nos últimos... O ponto fundamental desse exercício é o seguinte, o que aconteceu nos últimos 10 anos, 11, 12 anos? O que aconteceu nos últimos 3? Nos dados sociais, há uma perfeita continuidade, com pouca inflexão. Agora, isso é surpreendente, talvez, por quê? Porque os dados da economia hoje não apresentam o mesmo crescimento que apresentou nos 10 anos anteriores. O crescimento médio, acho que foi 4% na economia, e no período de 2003 a 2010, alguma coisa assim, aí não é um dado preciso que eu estou dando. O crescimento de 2003 a 2012 foi 2,7%, foi 27,8% acumulado. Em 2011, 2012 e 2013, foi um crescimento mais baixo do que esse observado, mas no mercado de trabalho, na renda das pessoas, na desigualdade, a gente não nota uma quebra nas séries. Então, é basicamente, esse é o resumo da ópera. Fico aberto a perguntas. Aqui no final, só tem algumas referências, links, etc., que podem ajudar vocês a atualizar essa análise. Os dados são inéditos, os dados mais atuais. Por favor. Ministro, meu nome é Daniela, sou da RedeTV. Eu fiquei com umas dúvidas só sobre essa tabela que o senhor citou na página 12, abaixo, que mostra esse último dado de março, falando sobre as medianas e médias da variação de renda. O senhor falou que ela já está descontada a inflação, não é? Exatamente. Mas, ainda assim, o senhor fez bastante comparações com os níveis da economia, que têm crescido num ritmo menor, mas tem que se considerar também que a economia está sofrendo os reflexos das medidas do governo para fazer com que esses números continuem crescendo. A renda está sendo injetada, especialmente o senhor citou o Bolsa Família e outros programas sociais, estão sendo injetados os dinheiros do governo que estão puxando os dados econômicos para baixo. Será que, em algum momento, não vai ter que necessariamente haver uma inflexão? A gente não está caminhando para um contrassenso numérico daqui para o futuro, já que, para aumentar a renda, ultimamente, os dados econômicos têm sido puxados para baixo? O que acontece é o seguinte, esse descolamento da economia com o social, o mercado de trabalho, ele acontece já, está bem documentado aqui, a A, de acontecer, já acontece há 12 anos, e ele não está diminuindo, ele está aumentando, na verdade. O que explica essa diferença? Quer dizer, eu tenho uma diferença de 25 pontos de porcentagem da média PNAD contra a média do PIB. 24 pontos é a diferença de deflator implícito, do deflator implícito contra o INPC. Em algum momento, é natural que as pessoas... Não, é algum momento... Como é que está a discussão agora? Por exemplo, há dois anos atrás, quando eu mostrava dados, analisava dados desse tipo, as pessoas falaram a mesma coisa. E faz sentido, não estou, vamos dizer, desmerecendo a sua análise, acho que uma análise sólida. Só que o Brasil é um país que surpreende. O mercado de trabalho brasileiro tem surpreendido. A gente não consegue entender o que está acontecendo no Brasil de uma maneira... Se eu chegar para você e falar, olha, a economia, a renda real per capita do brasileiro, qual é a tua expectativa de crescimento? Vamos dizer, qual foi o crescimento dos últimos 12 meses do PIB? Fazendo uma estimativa. Vamos dizer, 2,3, 2,5, per capita 1,5. A renda real, se for, esse o número, a renda média cresceu nos últimos 12 meses 4 e a mediana cresceu 7. Então, de fato, quer dizer, um pouco para a tua resposta, depende se a economia, se o mercado de trabalho vai ser puxado para baixo. Primeiro tem que ver se há convergência ou não há convergência. E se essa convergência é o mercado de trabalho que é puxado para baixo ou se é a economia que é puxada para cima. E a maioria das pessoas acha que o PIB é a variável-chave que vai guiar. Agora, o Brasil tem desafiado esse prognóstico. É uma questão empírica. Eu, o que eu aprendi a fazer, por isso que eu trago esses dados recentes, olha para o dado, vê o que está acontecendo. Porque fazer projeções no futuro, elas são incertas e elas têm desapontado as pessoas. Ministro, Ricardo, da Agência Estado, o senhor citou muito essa contraposição entre os dados econômicos que os principais analistas usam, no caso, o crescimento da economia, e esses dados que o senhor apresentou agora. Eu queria saber da sua avaliação, se o senhor acha, mesmo com essa avaliação, ainda os dados que os economistas mais usam e que eles vão continuar a usar, são os dados, crescimento de PIB, etc. Quer dizer, se o senhor considera essa visão incompleta, se o senhor acha que deveria se olhar mais para esses dados conjunturais que o senhor apresentou agora, e se é um erro do mercado tratar essas previsões com esse foco nesses dados mais tradicionais. Eu diria que é um erro, vamos dizer, se o mercado está preocupado em precificar ativos, não, o mercado financeiro está precificando ativos, talvez na comparação. Agora, se o seu objetivo é entender como é que, tentar medir como que vai a vida das pessoas, pessoas não é as pessoas em geral, somos nós, a vida das pessoas, e, de fato, eu acho que é uma análise incompleta. Eu não ousaria, quer dizer, eu uso até a referência do livro do Stiglitz e do Amartai Assen, eles falam, não, vamos olhar para as contas nacionais, mas vamos usar o agregado relevante, que não necessariamente é o PIB, das contas nacionais, mas vamos olhar também para outras medidas de crescimento, vamos olhar para a desigualdade, vamos olhar para a sustentabilidade, se eu tenho um crescimento do PIB, eu estou destruindo a floresta, ou não estou investindo em educação, não é um crescimento sustentável, e vamos olhar como as pessoas se acham. Então, eu concordo de que, do ponto de vista, quer dizer, eu sou uma pessoa, sou um economista, mas que trabalho na área social, eu estou interessado em gente. Aí, eu acho que a gente precisa fazer um esforço para entender, até porque a maioria dos dados econômicos, a gente olha muito para a média. E, no Brasil, está havendo, a média, ela está tendo um comportamento muito diferente de, por exemplo, da mediana, quer dizer, o PIB per capita cresceu 27,8, a mediana cresceu 78, cresceu três vezes mais rápido. Agora, eu não tenho dúvida que, para o João, o que importa mais é a renda dele. E, se você pegar, cresceu 78% a mediana, quanto é que cresceu a renda mediana americana em 30 anos, nos 30 últimos anos? Isso tem sido muito, cresceu zero em 30 anos. O Brasil, em nove anos, cresceu 78%. Então, de fato, eu acho que a gente precisa, vamos dizer, olhar para os dados, se o interesse é tentar entender o bem-estar da população. Vamos dizer, eu estou no governo, a minha área é política social, mas eu acho que a maioria das pessoas está interessada em como é que vai a vida das pessoas. E aí, a gente precisa, de fato, ter um quadro mais completo, que não se resume, obviamente, apenas a essas estatísticas que eu tenho mostrado. Porque eu acho, e eu até confesso que eu me surpreendo quando eu olho para os dados, que eu acho que existe, quer dizer, uma visão, quer dizer, primeiro existe esse descolamento que torna a análise brasileira mais complicada do que outros países. Não é que no Brasil o mercado de trabalho, a renda das pessoas cresce mais do que o PIB e não acontece em outros países. Não. Nos outros países, acontece o oposto. Não é que no Brasil a desigualdade está caindo e nos outros países ela está parada. Dois terços do país do mundo ela está aumentando. Então, o Brasil, ele se torna um país difícil você tentar entender o Brasil olhando para um conjunto restrito de indicadores. E, principalmente, se você quiser tentar entender o bem-estar dos brasileiros, da população. Ministro, por favor. Se pudesse identificar, só para... Luísa da Méa, do Globo. A sua efetivação como ministro saiu hoje, mais de um ano depois da sua interinidade. Eu queria saber se o senhor tem alguma explicação, por que demorou tanto, por que saiu hoje e se isso tem alguma relação com o erro cometido pelo IPEA na pesquisa lá atrás sobre a questão da violência contra a mulher? Perfeito. Não, quer dizer, na verdade, se você tiver alguma influência foi no sentido de adiar um pouco. Vocês podem... No dia 27 de março, eu me lembro bem, porque era o dia do meu aniversário, eu recebi um telefonema da presidenta que já tinha me dito no final do ano, no cerimônia de Natal, na casa dela, com os ministros e outras pessoas. Ela falou, ah, vou te efetivar no cargo, ela me falou isso em dezembro. Te efetivar, tal, eu fiquei, né? Aí, no dia 27 de março, ela chegou para mim e falou, ó, vou te efetivar no cargo, tal. Aí eu falei, ó, mas tem o IPEA, porque eu estava acumulando, eu estou... Aqueles que são favoráveis ao ajuste fiscal, como eu sou, eu estava fazendo dois trabalhos, né? Acumulando dois trabalhos e duas agendas fortes de trabalho, mas aí surgiu essa questão do IPEA, assim que vamos dizer, eu não poderia acumular o IPEA formalmente, vamos dizer, não formalmente, efetivamente. Eu podia passar para ser presidente do IPEA, se eu virasse ministro, ficasse interino lá. Mas como eu tenho uma equipe muito boa, em particular, o Serguei Soares, que tem sido, na prática, ele era chefe de gabinete no IPEA, até pouco tempo atrás, entrou sucedendo o Rafael Osório como diretor da área social, eu acho que o IPEA está em boas mãos, o IPEA continua ligado à SAI, não poderia estar em melhores mãos junto com o Serguei. Então, eu acho que, na verdade, o efeito é oposto, no sentido de que, com esse problema do erro da pesquisa do IPEA, na verdade, a coisa ficou confusa em algum sentido, nesse sentido, mas já era uma coisa que ela já tinha falado para mim no final do ano. No final de dezembro já tinha sido, houve um período, mas, no meu caso, sempre volta essa questão, porque eu estava numa solução dupla, no IPEA e na SAI e qualquer, não posso legalmente acumular os cargos. Então, foi, basicamente, sendo muito direto, basicamente isso. Talvez tenha sido o oposto, mas estou muito animado com a agenda na SAI, primeiro porque a SAI tem o IPEA como parte da sua estrutura, como parte da estrutura. Isso vai me permitir a gente vai apresentar amanhã o planejamento estratégico do IPEA, que é uma coisa que já estava prevista, tem uma série de obras que a gente fez na nossa gestão, falo nossa, inclusive com a participação do Serguei. Então, acho que o IPEA está em excelentes mãos, está bem estruturado e, então, acho que é basicamente isso, assim, não tem... Eu, obviamente, fico feliz de me tornar ministro efetivo, isso para mim é um prêmio, embora eu confesso a vocês que eu gostar, eu gosto muito do trabalho no IPEA, mas é melhor acompanhar o IPEA desde a SAI e o que a gente quer é ter uma... é trabalhar juntos, agora eu fiz uma apresentação para o conjunto grande de ministros, trouxe o Serguei Soares comigo, etc., então a ideia é ter mais mãos trabalhando. O Serguei tem exatamente a mesma trajetória, nós entramos no mesmo concurso do IPEA em 98, somos contemporâneos, trabalhamos na mesma área, então, acho que para aqueles que acham que o IPEA não deveria seguir na área social, fazer estudos, o Serguei é uma má notícia, porque a área dele é um pouco essa também. Ministro, Tainalon, da Folha de São Paulo, eu queria só voltar rapidamente aos dados que o senhor apresentou mais cedo, o senhor chegou a comentar que os gráficos da página 12 mostram um declínio da renda na época das manifestações de junho do ano passado, exatamente, e eu queria saber qual é a percepção do governo em relação a isso, por que caiu a renda naquela época, que foi uma época que inclusive começaram as especulações sobre o descontrole da inflação, se isso tem alguma coisa a ver, e qual é o diagnóstico do governo, é possível concluir agora que as manifestações daquela época foram motivadas pela economia? Eu acho que o fenômeno das manifestações é um fenômeno bem complexo, ele tem, vamos dizer, múltiplas dimensões, eu inclusive eu tenho viajado na SAI, eu trabalho na parte do, interajo com os assessores de segurança internacional, tive uma reunião na África do Sul, com os NSAs dos BRICS, isso está estourando em todas as partes. Eu acho que a economia e principalmente a economia que importa mais as pessoas, que é o dinheiro no bolso, que é o trabalho, que é o poder de compra da renda das pessoas, de fato, teve esse tropeço no primeiro e do segundo trimestre do ano passado, os dados mostram isso com clareza, isso em parte capta o efeito da inflação, você teve, quer dizer, a renda real cresceu menos porque a inflação cresceu, acelerou naquele período e aí, mas, quando a gente está falando de ganhos aqui, a gente está falando de ganhos reais e não nominais, chegou até, em março de 2013, chegou a ter um ganho de 12 meses negativo, não há perda, de 12 meses, próximo de zero, mais negativo, mas acho que isso desempenha algum papel, mas eu acho que não é só isso, eu acho que, além disso, você tem um fenômeno redes sociais, que é um fenômeno mundo afora, eu estive agora no Fórum Econômico Mundial e as mesas mais fortes que tinham eram sobre hiperconectividade e, assim, no sentido que os especialistas falam é que a coisa mudou, não é que você vem num processo contínuo, é que é uma exponencial, a coisa acelerou de forma muito forte, acho que redes sociais é um componente forte, nos afetam, mas, eu diria que é um conjunto grande de fatores, mas, vamos dizer, o PIB não ajuda a explicar, pelo contrário, ele dificulta entender, agora, a renda das pessoas no mercado de trabalho, se eu olhar dados, até apresento no final, de satisfação com a vida das pessoas, houve uma queda no começo do ano, é consistente com essa visão, o próprio comércio sofreu uma desaceleração, então, eu acho que é um fenômeno complexo, mas, olhando só para a economia, eu não entendo isso, eu acho que não é a economia, ao contrário, eu acho que é a economia, não é a macroeconomia tradicional, acho que a economia das pessoas, e a economia das pessoas no Brasil está muito descolado, e até nesse trimestre houve o descolamento oposto, o PIB cresceu a seis, e a renda das pessoas estava crescendo a um e pouco, então, é o descolamento oposto, mas que talvez corrobore ou não contradiga a tese que eu estou apresentando. Boa noite, Andréia, do Valor Econômico. Ministro, o senhor está mostrando um cenário positivo no âmbito desses outros dados que aparecem descolados dos dados econômicos puros, PIB, etc. Exatamente. Mas, a gente vem percebendo, o senhor mesmo está admitindo, uma insatisfação geral, um descontentamento, as pesquisas mostrando mais de 60% da população pedindo mudanças. A presidente Dilma Rousseff, no pronunciamento dela do dia do trabalho, admitiu uma alta sazonal no preço dos alimentos. Eu quero perguntar assim, esses dados sociais vêm numa melhora crescente, mas chegou o momento, finalmente, eles estão esbarrando com coisas como colidindo, com coisas como inflação, alta de alimentos, não sei o que, parou essa trajetória de melhora nos dados sociais? Não, o último dado, os três últimos meses, o crescimento da renda mediana, que eu acho para entender o humor das pessoas, a vida das pessoas, se eu tiver um dado onde quem ganha mais vale mais, que é o que o PIB e o que a própria média faz, se a sua renda é três vezes maior do que a minha, você vale três vezes mais do que eu no PIB ou na renda média da PNAD, etc., isso que acontece. Eu acho que é mais interessante, até para entender os humores, cada um ser igual, assim, dar o peso igual, isso que a mediana faz. A mediana dos últimos três meses, já descontando a inflação, a inflação está ali próximo, quer dizer, não está, está acima do centro da meta, ela está crescendo acima de 6,9 nos três últimos meses. Então, o descolamento continua. Eu vejo as pessoas fazendo análises há alguns anos, dizendo, não, vai desacelerar, vai desacelerar, mas o mercado de trabalho, eu acho que, para mim, a grande, o grande prova de resistência dessa nova classe média, tudo, é a classe média continuar crescendo, apesar do desempenho pior da economia. Até agora, não existe evidência. Agora, o que vai acontecer daqui a dois meses, é possível que aconteça uma coisa ou outra coisa. Agora, o que os dados mostram, até a última série de dados, mostram, é que o mercado de trabalho brasileiro, o trabalhador mediano brasileiro, está crescendo há sete e quando pego, sem falar do reajuste do Bolsa Família, sem pegar a renda da Previdência, etc. Então, eu acho que os dados têm surpreendido bastante. A desigualdade segue caindo, as pessoas falam, a desigualdade vai parar de cair, etc. Os dados até março de 2014 mostram que é uma reta apontando para baixo e que continua. O ponto que eu quero chamar a atenção, olhem os gráficos da página 13, a reta da desigualdade. Duas medidas. Às vezes, está acima da curva, às vezes, está abaixo da curva, tudo vai estar ali na linha, aquela é uma linha de tendência. Olha na página 17, o aumento da renda média, da média de renda, já controlada pelas coisas, você está em cima da reta. Quer dizer, o que aconteceu nos últimos 11 anos, continuou a acontecer nos últimos 3 anos e meio e nos últimos 12 meses. É um pouco essa a história, eu sei que é uma história até certo ponto monótona, agora ela fica mais interessante quando você põe uma mudança na economia que ainda não se refletiu no mercado de trabalho, na renda das pessoas. hoje. Então, vou dar um dado da página 17, aqui que eu acho que é um dado, ele é simples e é interessante. Com todo esse mau desempenho econômico, entre aspas, a oportunidade de um brasileiro subir subido na vida nos últimos 12 meses, pegar quem estava abaixo da mediana, de ultrapassar a mediana nunca foi tão alto na série dos últimos 10 anos. De cada 100 brasileiros que estavam abaixo da mediana, 27 ultrapassaram a mediana. Isso em 2002 para 2003 era 16. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, olha, eu sou economista, escrevi muito tempo no valor, etc., sou economista. Agora, quando eu olho o dado da sociedade brasileira, do mercado de trabalho, está difícil de entender. Está difícil de entender mesmo. Agora, do meu ponto de vista, eu prefiro muito mais uma situação dessa do que uma situação que fosse o oposto, aonde o PIB está maravilhoso, etc., e as pessoas estão com dificuldades. a gente no Brasil tem um problema que a gente aponta aqui, o dado mostra que talvez a gente esteja batendo num limite de todo o ganho de renda do trabalhador é menos por ocupação e muito mais por salário. Isso pode demonstrar uma escassez de mão de obra. É um problema, como o desemprego é um problema. Agora, se você me pedir para escolher um problema, eu prefiro uma escassez de mão de obra do que um desemprego aberto, como a gente viveu lá na crise de desemprego. Mas o Brasil, ele está realmente surpreendendo e tem dois Brasis. Tem o Brasil, tem vários Brasis, mas tem o Brasil dos brasileiros que são entrevistados nas suas casas e perguntam quanto você ganhou, qual é a sua renda, qual é a sua renda do Bolsa Família, qual é a renda da previdência, qual é a renda do trabalho formal e informal, quanto é que ganha a sua mulher nas mesmas fontes, quanto é que ganha os seus filhos, etc. Você faz o cálculo, o cálculo de bem-estar e ele está com desempenho, quer dizer, o Brasil, a população está tendo um desempenho continuamente, que isso poderia baixar, não, aconteceu um ano, dois anos, não, isso está acontecendo há 12 anos e ele é maior agora, é um gráfico boca de jacaré, se vocês olharem o dado da página, eu vi aqui da página 11, o último gráfico de baixo, que é uma atualização dos outros, você vai ver que é uma boca de jacaré, a média e a mediana estão assim, o João está tendo um desempenho muito maior do que aqueles que a gente olha, que a gente olha muito para a média. é um Brasil que era o país da desigualdade alta e persistente, é um país de desigualdade ainda muito alta, mas se a gente olhar, eu estava com o Serguei Soares, ele fez alguns estudos comparando a tendência de desigualdade em vários países, uma curva como essa você só encontra na Espanha pós-franco, 10 anos como esse é caso raro, raríssimo, e a do Brasil não tem sinal de que a desigualdade parou de cair e de que a renda parou de aumentar. Tem uma série de agendas que a gente trabalha na SAI, nosso trabalho na SAI é ver as agendas de futuro, me coloca à disposição para discutir isso, mas o que os dados presentes, passados em vários horizontes mostram é esse descolamento. é um pouco um samba de uma nota só, mas ele é consistente em várias dimensões, esse descolamento de economia e mercado de trabalho, bem-estar. Ministro, Juliana do G1, o senhor está apresentando dados que o senhor está dizendo que não são os tradicionais, que os economistas analisam tradicionalmente. Macroeconomistas. Macroeconomistas. no contexto de queda da presidente, de popularidade da presidente, no contexto de volta a Lula e sempre reforçando que não, estava ótimo, mas nos últimos três anos está melhor ainda. Melhor ainda não, eu falei, tem uma continuidade. Tem uma continuidade. E disse que apresentou esse dado para uma série de ministros. Essa reunião foi para dar subsídio para os ministros rebaterem as críticas que estão sendo feitas à presidente? E eu tenho mais uma pergunta. hoje o IBGE disse que vai continuar apresentando o dado da PNAD continuada e vai haver uma mudança de metodologia. Existe uma avaliação de que esse número poderia ser um número desfavorável para o governo e apresentar um aumento do desemprego. Vocês já têm estudos com relação a isso, uma previsão de como vai ficar o desemprego daqui para frente, se de fato tem essa perspectiva de aumento de desemprego nos próximos meses e se essa metodologia é nova, o senhor acha mais abrangente, o senhor concorda com ela, se acha que ela é mais adequada ou não? Perfeito. Em primeiro lugar, foi uma apresentação que eu fiz para os ministros, como eu fiz em algumas outras ocasiões, e é no sentido de mostrar a realidade, de explorar, discutir. Acho que é uma realidade pouco conhecida, mesmo para os analistas da área, acho que as pessoas não estão se debruçando nos dados, todos esses dados são públicos, qualquer um de vocês pode baixar esses dados no site do IBGE, e são microdados que a gente processa, mas são de uso público, então tem essa, eles são, é uma condição científica fundamental, eles são replicáveis, não é um dado do governo e aí está apresentando, não, é um dado da sociedade brasileira, formado, pega a PNAD, entrevista a 400 mil pessoas no Brasil inteiro, com a mesma metodologia, tem um padrão IBGE de qualidade, e isso, então, essa apresentação não é uma apresentação, é uma apresentação para mostrar a realidade, discutir os pontos, uma coisa normal, não é para, esse é o objetivo. Qual era a sua segunda pergunta? Desculpe. A PNAD, a nova PNAD apresenta uma taxa de desemprego mais alta do que, assim como a nova PME apresentou uma taxa de desemprego mais alta do que a velha PME, a nova, que já não é mais tão nova, que vai ser substituída. Eu, particularmente, acho que, eu acho que você ter medidas mais duras é bom, você ter testes mais duros de desemprego, pesquisas mais abrangentes, eu acho que é bem-vindo, eu acho que a qualidade, tem vários estudos do IPEA, etc., sobre a nova PNAD, acho que a gente tem muito para estudar, para entender, não existe uma relação simples entre as séries, entre a velha e a nova, não é, vezes 1.5, eu chego, não, não é, é bem sofisticado. Agora, acho que o IBGE faz um trabalho exemplar, sou um entusiasta da qualidade dos dados do IBGE, e acho que é natural as metodologias mudarem ao longo do tempo, existiu isso, isso é duro para quem analisa os dados, porque você quebra as séries, então, acho que você perde a continuidade das séries, por outro, você ganha os avanços metodológicos que estão subjacentes, então, eu acho que eu vejo com bons olhos a mudança. Não, não de aumento de desemprego, eu não tenho essa, não vejo, é difícil falar de governo, porque é uma entidade um pouco mais, não, não tem perspectiva de aumento de desemprego, não, pelo contrário, acho que as séries, principalmente se for na metodologia nova, a tendência do desemprego talvez seja de cair, porque a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe. Como é que está? Mas se você olhar uma geração de empregos formais, esse ano, é verdade que o último mês não foi particularmente favorável, mas esse ano está crescendo mais do que no ano passado, não tem o número de cabeça, empregos formais, mas também, eu acho que até o desemprego, se a gente fizer a comparação com 12 meses anteriores, o mercado de trabalho, etc., acho que o desempenho vai ser muito bom, porque foi justamente o momento onde você teve a inflexão, então daqui para frente, eu acho que os próximos meses, quando você comparar com a base, como a base é a base baixa, você vai ter um efeito de crescimento, mas, eu acho que no fundo as séries estatísticas mostram uma continuidade surpreendente, a desigualdade no Brasil cai, continua caindo, e a renda média das pessoas continua subindo a uma taxa independente da conjuntura, vamos dizer, macroeconômica. De uma maneira surpreendente, se você me perguntasse para fazer uma projeção disso, 10 anos atrás, me dissesse os dados de hoje, da macroeconomia, eu nunca acertaria esses dados. Alguma... Estamos no IPEA atrasado? Não, não acho que atrasou, mas, quer dizer, por coincidência, uma coincidência isso, porque foi... duas coisas aconteceram, a confirmação, só que veio a confirmação, eu tinha um problema do IPEA, eu tinha que endereçar, eu tinha que, vamos dizer, encaminhar bem o IPEA, e... então, foi isso que foi feito, o Serguei assumiu a diretoria social, ele já é, hoje, ele já é presidente do IPEA, como meu substituto, e amanhã ele será o presidente titular do IPEA. Eu não acho que atrasou, mas eu não acho que... eu não acho que tenha, como eu falei, dezembro, final de dezembro, houve a confirmação, assim, houve a manifestação, eu vou te confirmar no cargo, foi o que ela me disse, depois, quando veio a confirmação, a coisa ficou um pouco tumultuada, por conta do erro da pesquisa do IPEA, isso foi uma coisa tumultuada, agora, o trabalho que está sendo feito lá é um bom trabalho, o IPEA faz 320 publicações por ano, é verdade que essa ganhou um destaque, uma... agora, eu acho que o IPEA sai mais forte do que em reconhecendo o erro, em tornando públicos os dados, que no momento que o erro foi reconhecido, ele foi... os dados se tornaram públicos, eu acho que essas coisas fazem parte da trajetória, vocês trabalham em jornal, quantas vezes vocês dão uma errata no dia seguinte, tudo, no nosso caso, foi uma pesquisa séria, etc., a única coisa que nos restou a fazer é assumir o erro, e eu acho que a credibilidade da instituição no longo prazo vai ser maior, quem vocês acreditam, um jornal que nunca reconhece os seus erros ou um jornal que tem esse zelo, acho que hoje em dia, cada vez mais instituições são transparentes em relação a isso, veja, às vezes, um programa de televisão, o jornalista já inserta o mais rapidamente possível, então, acho que é esse, esse é o, mas acho que não teve uma influência em quem decide, houve, obviamente, influência de quem é humano e está no meio da situação que eu tive, de um erro de pesquisa, etc., teve que ser assumido, é isso, acho que é, do ponto de vista, mas não teve qualquer, pelo contrário, quer dizer, eu, na verdade, acho que existe, eu estou sendo promovido, virar ministro é uma promoção, então, acho que mostra a avaliação do meu trabalho, da qualidade do meu trabalho, assim como o Serguei está sendo promovido, eu indiquei o Serguei como meu sucessor porque eu acho que ele fez um excelente trabalho nessa área e ele vem da área social que foi até a área onde surgiu o problema, o erro da pesquisa, então, acho que o problema é um ponto, vamos dizer, fora da curva e aconteceu, a gente está ajustando os procedimentos, etc., mas é vida que segue. Vocês têm aqui no final as referências, os textos, etc., Obrigado. Obrigado.